Mais uma vez o comércio vai parar neste domingo. Várias tribos vão se reunir para mostrar a paixão por carros. É a festa dos rebaixados e dos carros de tuning imperdível. E quem vê os estúdios do Bahia Motor de hoje foi Túlio Rebouças e seus convidados, que vai contar um pouquinho pra gente sobre o projeto Underground, que é o maior encontro de Interclube de Salvador, o evento que acontece amanhã no comércio. Então Túlio, como será a organização desse evento? É um evento com cunho de exposição de todos os clubes de Salvador, a união desses clubes. Então nós trazemos clubes de carros antigos, carros rebaixados, carros de competição e trazer toda essa cena de automobilística para poder fazer uma exposição para a sociedade, principalmente o público de lá da Cidade Baixa, que é carente desse tipo de evento. O evento Underground tem uma coisa muito boa porque é um evento gratuito para todas as idades. É um evento familiar. Lá você tem toda a estrutura. Nós temos food trucks, temos banheiros, temos espaço para criança. Inclusive esse evento vai ser o primeiro que tem um espaço dedicado só para crianças, o espaço Kids. E vai ter uma corrida de arrancada Kids. Essa arrancada Kids é interessante, que é criança até 10 anos de idade. Para que isso? Os meninos gostam de carro. Então a gente está tentando incentivar essa cultura, trazendo mais essa novidade para o povo de Salvador. Começa às 2 horas da tarde e vai até às 18 horas. Vai ser na Avenida Terminal da França, toda aquela pista que fica colada no cais. Então, Claudio, para você, como é apoiar o evento? Hoje, para a gente que também participa e é de suma importância para a nossa empresa, todo evento teria que ter empresários por trás apoiando esses eventos. Até porque é o seguinte, são muitos pais de família, muitas crianças que vão para lá para esse evento, prestigiam o evento, estão ali para brincar, se divertir, passar um dia totalmente diferente. Hoje as pessoas estão muito se limitando em suas casas. E quando tem esses eventos, é bom que exista uma divulgação presente e que as pessoas apoiem, as empresas apoiem, porque sozinhos eles não conseguem fazer. Então, para a gente é muito, é uma honra estar apoiando o grupo deles, porque é o nosso negócio também. Estamos ali com nossos familiares, brincando, se divertindo, passando um dia totalmente diferente. Vamos conversar também com o Igor, ele é membro de uma das equipes participantes. Como é para você estar nesse evento participando? É importante também para, primeiramente, divulgar que as nossas equipes, a nossa amizade, enfim, que, hoje em dia, quem tem carro rebaixado, modificado, é meio que marginalizado pela sociedade. Para mostrar que não somos marginais, que não somos vândalos, vamos nos encontrar para, vamos nos divertir, ver nossos amigos e expor nossos carros. Então, é muito importante para mim, tipo, divulgar essa, tirar essa marginalização da gente, entendeu? E o evento também é bem eficiente, também faz a arrecadação de alimentos. Como é isso, Túlio? Nós temos uma premiação, que é para a equipe solidária. Essa equipe solidária, nós premiamos a equipe que leva mais alimentos. Focamos esses alimentos em instituições que tenham estejo realmente carentes. E temos também a doação de sangue para o Emoba. E a equipe do Baiamotor convida você para estar às 13 horas no comércio. Chegue cedo para garantir o seu estacionamento. Tchau, tchau.